Bom, pessoal, tá aqui? Bom, pessoal, boa noite, bem-vindos de novo à TV Poshman. Hoje a gente vai falar sobre cultura, temos muitos convidados aqui. Antes daquele recado que a gente procura dar todas as vezes que começa a TV Poshman, que é avisar para o pessoal que está aí assistindo para falar com as pessoas nas redes sociais que está rolando a TV, porque a divulgação acontece assim, no boca a boca. Então, você que está, sei lá, no Twitter, no Facebook, está na internet, avisa as pessoas que está rolando aqui e que a gente já começou e que é para vir. E também aquela coisa, do lado da transmissão aí onde vocês estão vendo, da telinha, vocês vão ver que tem um chat, tá? Para vocês mandarem aí perguntas, fazerem questões. Deixa eu baixar meu volume aqui. Mandarem perguntas para a gente, fazerem questões, que eu vou estar lendo aqui. Além de eu estar lendo, tem mais gente aqui no nosso imenso estúdio. Acompanhando, vão me passar perguntas também, tá? Então, eu estava falando, o tema hoje vai ser cultura. Acho que é um tema muito relevante para a cidade. É uma cidade que é carente de opções, é uma cidade grande, mas carente de opções e que tem diversos debates para serem feitos sobre o incentivo que pode ser dado para essa área aqui em Campinas. Nós estamos aqui com uma bancada grandona hoje, com bastante gente. Vou começar aqui primeiro pelo Adriano Bueno, que tem toda uma ligação com o pessoal do Hip Hop. Ali na minha outra ponta, nós temos o Batata, que é da Secretaria de Cultura e, como ele pediu para a gente falar, militante cultural desde 71. E aqui no meio, a gente tem a Ceci Gomes, do grupo Tugudum. Bom, gente, boa noite. Vou começar aqui pela minha esquerda, com o Adriano. Por favor, dá uma boa noite para o pessoal aí e, sei lá, umas palavrinhas sobre o tema cultura aí para a gente. Legal, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo agora, né? O tema, a seleção, o tema da cultura teve uma relevância maior, né? Até pela situação de terra arrasada que tem na Secretaria de Cultura e a deficiência mesmo, né? Das políticas públicas de cultura na cidade de Campinas, né? Então, é um tema da maior importância, acho que é estratégico para a cidade fazer esse debate, né? E é um tema que influencia o voto de muita gente, né? O importante é a gente estar aqui nesse momento fazendo esse debate aqui. Boa noite, pessoal. Eu sou a Cecília. Estou aqui muito feliz de poder falar desse tema, que é a cultura. Assim como disse o Adriano, a gente está vindo aqui de uma batalha muito grande de tentar fazer com que os nossos interlocutores no poder público compreendam esse tema pelo viés da política pública e não pela troca de favores, pela política de balcão. E eu acho que é muito importante a gente atentar para isso e comparar os projetos e saber, assim, que a gente tem muito mais perspectiva de dialogar com uma pessoa que tem uma visão ampla da cultura como é o Márcio. Então, acho que a conversa vai ser boa aqui. Legal. Boa noite. Enfim, estamos aí para falar sobre a palma. Pessoal, eu queria começar conversando com vocês. Eu acho que é procurando, não sei quantos de vocês tiveram envolvidos de alguma forma na construção do programa sobre cultura do Márcio. Queria pedir para vocês comentarem, começar a nossa conversa falando do que vocês acham que tem ali, que é de mais interessante. E que, assim, a gente, até mesmo antes de começar a conversa aqui, eu estava conversando com eles, que a gente sabe que a maior parte do pessoal que está assistindo a TV Poshman já é de eleitores do Poshman. Mas é super importante que vocês que já são eleitores conheçam bastante bem o programa para poder conversar com as pessoas nas ruas e mostrar para as pessoas por que esse programa de governo, por que esse projeto é o mais interessante para a cidade. E aí eu queria, e assim, só ressaltando essa coisa, a gente está numa fase final, a coisa está ficando super acirrada, as brigas estão aumentando, as mentiras estão aumentando, tem um monte de folhetos apócrifos correndo por aí. Então a gente, inclusive, queria dar esse toque para que, se vocês encontrarem coisas assim, denunciarem, avisarem a gente, avisarem o TSE também. Então a coisa está ficando bastante forte, mas era também... Barra pesada. Mas agora é um momento muito decisivo, então é importante conversar com as pessoas nas ruas e esclarecer e falar muito diretamente, muito claramente sobre as coisas. Então eu queria, de repente, começar com o Batata, que foi mais lacônico, e pedir para você dizer para a gente o que você acha de bacana que tem ali. Eu acho que a principal contribuição do programa é em torno da concepção do que é cultura. Quer dizer, que cultura não é portaria de teatro, que cultura não é semear espetáculos pela cidade, mas que é pensar um processo de trocas de valores que envolve toda uma dinâmica da administração pública, passando por assistência social, passando por esportes, passando por lazer, passando por saúde, passando por transporte. Quer dizer, um dos exemplos do descaso cultural numa campanha educativa é aquela maneira trash, como foi tratada a campanha de evite ser atropelado. Oh, aqui é um lugar de risco. E eles pichavam um corpo estendido no chão. Quer dizer, isso é filme de horror, não é campanha educativa. Quer dizer, você vai querer elucidar um procedimento para a população atacando-a de uma maneira aterrorizante. Quer dizer, isso culturalmente deseduca. Quer dizer, pode ser eficaz para o sistema de transporte que os caras vão assustar com a parada. Epa, está lá o corpo estendido no chão. Ainda bem que não é o meu. Está meio achatado já. Mas, então, assim, esse resgate que o governo Hélio operou de maneira retaliadora à administração pública, identificando todas as políticas sociais, que é de resgatar a interlocução entre as áreas de implementação de políticas públicas que fazem a interlocução com a área cultural. Então, nós sobrevivemos dentro do funcionalismo nesses oito anos, tecendo procedimentos de integração com outras áreas de ação de política social, assim, na clandestinidade, porque o governo não permitia que se estendesse um procedimento integrador por causa da visão curta do que eram e a visão guetificada do que eram as políticas de educação, de esporte, de saúde, de cultura. Então, a cidade perdeu nesse caso. E depois perdeu na própria concepção do que era a cultura. E para quem a cultura pública ia ser destinada. Quer dizer, aquela confusão de que a cultura popular é a cultura midiática levou esse governo a ser mais um reprodutor de um campo de valores coisificantes que a cultura midiática põe em pauta. E esvaziando uma discussão humanista que o trato das linguagens culturais traz para o cenário urbano. Então, eu acho que essa primeira reintegração já vai ser a grande contribuição para o cenário cultural. Legal. Para mim, isso que chama a atenção no programa são dois aspectos, fundamentalmente. A questão de, assim como o Batata disse, de compreender a cultura de maneira muito mais ampla e transversal, dialogando com outras áreas e descentralizando, propondo ações em diferentes regiões. E também uma questão que nos debates é muito provocada, né? De vai acabar a Secretaria de Esportes. Isso é uma mentira. Eu tive a oportunidade de acompanhar de muito perto uma gestão que havia a integração das áreas, do turismo, do esporte, da cultura, e a gente via como era muito mais potencializada a ação cultural. Quer dizer, eu, enquanto produtora cultural, para eu realizar um evento em uma praça de esportes, nessa forma como é separado, era uma burocracia imensa. Sem falar que eu precisava ser ONG para usar a praça. Então, são distorções. Eu acho que quando você integra e você, lógico, prevê uma dotação orçamentária maior por conta das necessidades de áreas tão diversas, você está, de fato, preocupado, está com um olhar atento para a cultura de maneira ampla, né? A cultura, o esporte e o turismo. Eu acho que esses aspectos são muito importantes do programa e eu defendo isso. Eu acho que é melhor para a cidade. E a cidade, ela se torna mais humana, mais potente, mais forte do ponto de vista da educação, se você consegue fazer com que as áreas dialoguem. Por que os artistas não podem estar nos centros de saúde, nas escolas, nas praças? Não, a gente tem muitos grupos em Campinas. A minha área é mais a área da dança e do teatro, mas existem as pessoas que trabalham com cultura popular, diferentes núcleos em bairros, muitos pontos de cultura. Existe uma efervescência em diversos aspectos da cultura que está abandonada. E eu, sinceramente, não vejo nas propostas do outro candidato uma possibilidade de integração dessa diversidade cultural como o projeto, o programa de governo do Márcio Postman apresenta. Então, para mim, esses aspectos são os que se destacam. Legal. Eu acho que, até complementando um pouco o que eles já disseram sobre essa polêmica, inclusive, com a Secretaria de Esportes, que o fato de ter uma Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer integrada, numa só secretaria, os boatos, o terrorismo de campanha que fazem por aí, dizendo que isso implicaria em menos recursos para a cultura. Enfim, acho que tem um debate de fundo aí que é muito importante, que muitas vezes não aparece, que é a concepção de cultura de cada candidato. E isso vai influenciar o conjunto do programa, não só o que ele fala sobre cultura, especificamente sobre arte, mais o conjunto do programa. E no eventual governo, a mesma coisa. Então, por exemplo, a concepção de cultura do governo anterior, ela, como o Batata fez algumas críticas aqui, mas ela marcou uma série de outras decisões que influenciou uma série de outras decisões que o governo tomou. Então, por exemplo, o turismo foi parar junto com a Secretaria de Comércio. Por que isso aconteceu? Acho que é uma reflexão interessante da gente fazer. uma outra questão que a gente poderia citar. O caso de tolerância zero e o higienismo social, e as coisas não estão separadas, e a concepção de cultura de um governo faz todo sentido na hora de fazer essas opções. Então, por exemplo, a Coordenadoria Antidrogas, que era responsável pela prevenção contra o uso abusivo de drogas, ela não ficava na Secretaria de Saúde, ela ficava na Secretaria de Segurança Pública. Era uma coordenadoria da Secretaria. Já mostra qual é a visão, né? Isso mostra qual é a visão. Eu acho que isso é fundamental localizar isso, porque a ideia de juntar tudo numa secretaria só, esporte, turismo, lazer, eu acho que tem a ver com a concepção mesmo, de trabalhar de uma forma integrada. e quem está acostumado com as caixinhas dentro do governo confunde um pouco as ideias, né? Mas eu acho que é uma visão muito avançada e que as pessoas podem ter que tomar contato com o programa para compreender melhor, né? Mas eu acho que uma outra questão que eu gostaria de falar também, que acho que é relevante, que é a cultura como um direito, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante no programa também, porque muitas vezes a população nem tem essa percepção, né? As pessoas assistem a novela e se dão muitas vezes por satisfeitas com o que vem na televisão. Que é um desafio também, mudar a percepção da população sobre a cultura como um direito. Mas isso tem que partir de uma decisão política do governo de enxergar a cultura também como um direito, um direito universal e um direito básico como saúde, educação, né? Eu acho que ter isso como um ponto de partida é muito interessante, porque daí pra frente você, em diálogo com a classe artística, os trabalhadores da cultura, os movimentos populares da cidade, os cidadãos de uma forma geral, você constrói uma proposta muito mais rica, muito mais interessante, né? Você estava falando desse tolerância a zero, conta pro pessoal, porque eu mesmo foi só quando eu comecei a me interar das coisas da campanha que fui descobrir esse programa, essa tolerância a zero que existia aí. Fala um pouco pra gente o que é isso, até porque amanhã a gente vai discutir assistência social e direitos humanos. E aí eu acho que é um insumo legal pra esse outro debate também. E eu acho que também vale lembrar esse caso que a gente está acompanhando nesses últimos dias aí, que o Márcio levantou num dos debates, que agora está rodando nas redes e tudo mais, que era esse projeto do Jonas de trabalho pra menor, pra aquele Meninos da Feira, a coisa lá do trabalho pra criança. Quer dizer, o quanto isso, esse tipo de política demonstra uma visão sobre a política e sobre os direitos humanos e a cultura e etc. Conta pra gente o que é esse Tolerância Zero que você começou a contar. Então, Tolerância Zero eram operações que eram feitas principalmente no centro da cidade que visavam recolher moradores de rua e, teoricamente, usuários de crack ou de drogas em geral. e uma abordagem que tinha como ponto de partida o higienismo social na forma principalmente como lidavam com os moradores de rua e também a criminalização da pobreza. e no caso dos usuários mais especificamente a intenção era tratar também o usuário como criminoso. Eu acho que isso tem a ver com cultura. As coisas não estão desconectadas. Então, por exemplo, eu vi em um dos debates que eu assisti o Jonas disse que ele apresentou que um dos princípios da política de segurança pública que ele quer implementar em conjunto com o governo do estado que é administrado pelo PSDB é garantir a segurança para o morador no domicílio. E eu acho que é um equívoco você pensar que as pessoas têm que ficar fechadas dentro de sua casa ter segurança dentro de sua casa mas não poder ficar alhado com toque de recolher quando ela mesmo colocou aqui a questão da importância da praça. É, porque justamente se precisar a gente também tá Eu tô me vendo aqui Já voltou? É, deixa eu aumentar Ah, o som nem diminui Pode ir Beleza, gente Então, peraí Antes eu ainda queria falar mais do tolerância zero Ah, tá bom É só só pra contextualizar eu tava emendando uma outra pergunta eu fiz a pergunta caiu a conexão e agora o Batata vai falar também do tolerância zero Então, a questão do tolerância zero quer dizer ela busca um controle sobre o que rola no espaço público e é um controle criminalizante do ocupante do espaço público Então, no fundo a operação do tolerância zero era uma operação de esvaziamento dos espaços públicos porque impedia-se que as pessoas que circulavam pelo espaço público fossem tomadas como cidadãos e não como potenciais criminosos tá Então aí você ser negro você ser pobre e você está mal vestido já te colocava na barca dos criminosos direto Esse processo esvazia uma série de iniciativas que desenvolviam políticas sociais e políticas culturais ancoradas em resgate de excluídos socialmente esvazia essas políticas Então nós tínhamos uma atividade na cidade com as entidades sociais da cidade que era o Bloco Eureca do Eu Respeito Estatuto da Criança e do Adolescente que era uma atividade que se desenvolveu em 2009 e depois em 2011 mas ela teve um hiato no meio do caminho causado pelo Tolerância Zero quando as entidades todas que trabalhavam com crianças e adolescentes em situação de rua elas foram esvaziadas porque essas pessoas que eram o objetivo da atividade dessas instituições elas foram criminalizadas e elas passaram a ser perseguidas apreendidas e deportadas da cidade então existia um trabalho de produção cultural que se desenvolvia na Casa Guadalupana que se desenvolvia no Museu da Imagem do Som que se desenvolvia na biblioteca pública Ernesto Zinck incorporando os meninos e meninas em situação de rua em produções culturais em atividades sociais e isso foi liquidado a ponto da Casa Guadalupana ser fechada porque os educadores assumiram um confronto com essa política e o poder público ameaçou que ia retirar a verba destinada para a casa e o padre Arouto fechou a Casa Guadalupana porque não tinha como implementar uma política destinada a pessoas em situação de rua com a polícia perseguindo os educadores que faziam contato com a molecada e as atividades a ponto de os meninos românticos que eram um dos projetos da casa eles se apresentavam participavam às vezes do salão literário na biblioteca fizemos exposições dos trabalhos deles e esses moleques não deixavam mais eles chegarem na biblioteca porque eles eram suspeitos quer dizer esse tipo de política fechou a arena do centro de convivência que era uma praça pública porque tem gente que fuma maconha lá tem gente que ia namorar lá tem gente que ia recitar poesias lá tinha gente que ia tocar violão no centro de convivência na arena do centro de convivência e ocupar culturalmente aquilo que pelo projeto do Fábio Penteado era para ser uma praça pública com caminhos subterrâneos onde se bebesse cultura quer dizer ele foi fechado por fora a parte subterrânea primeiro e a parte externa depois quer dizer então era um um combate a sociabilidade urbana que é a sociabilidade que produz uma cultura integradora é esse o salvo do tolerância zero e de uma política que vai se organizando para dar no tolerância zero que é a política da supressão das sociabilidades públicas ou seja privatizamos a sociabilidade nos botecos aí os botecos podem ocupar calçada os moradores não podem ir para a arena do centro de convivência os shopping centers podem se expandir sob território público mas o morador de rua não pode declamar seus versos dentro da biblioteca em relação a pergunta que você fez que dialoga um pouco com isso que o batata colocou é que para nós que trabalhamos com cultura é muito evidente que o espaço público é do povo e a natureza dele a vocação dele é ter pessoas e a cultura é isso são as pessoas que tocam violão na rua são uma série de manifestações que assim o cenário de Campinas é riquíssimo em todos os aspectos o que se faz se você for analisar o teatro a música as artes visuais os movimentos que fazem a cultura popular a gente tem o jogo a gente tem o pessoal que mexe com hip hop com grafitagem é muito diverso o cenário e é uma contradição no que existe da produção e da atenção que o poder público deu ao longo desses a gente está vindo de uma gestão são oito anos que espaço que fomento que foi dado que promoção foi feita que ação que pensamento ou de aglutinação ou diálogo dessa diversidade cultural foi promovido nulo a gente veio dessa política de festividades então o Malemar contratava-se alguns grupos que iam se apresentar naquela festa isso é muito ruim não é isso que os artistas as pessoas que trabalham com cultura esperam as pessoas que trabalham com cultura tem uma ânsia de desenvolver o trabalho aqui nessa cidade e que esses espaços tenham um pensamento então o teatro ele deve ser mantido mas ele deve ter um pensamento ele não é só a porta o que é colocado como oferecido como programação para esse se você não tiver um pensamento você vai pensar vamos trazer sua peça que dá dinheiro só com artistas da televisão então você não está isso não é um o candidato fez uma fala no SESC Campinas um debate horrenda nós vamos construir um teatro e vamos chamar a Fernanda Montenegro para inaugurá-lo eu amo a Fernanda Montenegro mas não é isso que eu ativa da cidade de Campinas penso primeiro que construção de teatro já é uma coisa assim que de outros governos se fala vamos construir construir e construir para quê? por que não cuidar? por que não pensar a verba pública para manutenção de equipamento para refletores dos teatros eu estou falando mais da área onde eu atuo que é a dança e o teatro e a gente tem vários equipamentos culturais alguns que estão largados existe um espaço uma casa de cultura Batata que é lá em Barão Geral do Casarão lá tem status de casa de cultura que ela é um espaço que foi ocupado por artistas que estavam sem sede então já existe um movimento de ocupação de manter isso vivo mas a gente precisa de ter verba para consertar telhado para que não chova dentro da casa da mesma forma o teatro centro de convivência e outros espaços que são produtores de cultura que são públicos e que devem ter esse olhar de continuidade de manutenção não de abandono para você ter uma ideia nisso que a Ceci está falando o teatro da Padre Anchieta era um teatro que precisava de reparo e ele tinha um grande problema estrutural que era o sistema elétrico dele precisava de 30 metros de cabo para mudar a entrada da sala de espetáculos a entrada elétrica da sala de espetáculos fazer direto do poste e ter a caixa de iluminação a caixa de energia na cabine de iluminação que era no fundo do teatro o Hélio precisava fazer reparo no telhado o governo Hélio fez uma reforma no teatro não resolveu criou uma cabine elétrica de iluminação mais estruturada trocou o telhado e não resolveu o problema das infiltrações trocou as cadeiras do teatro e transformou o teatro que tinha 300 lugares num teatro de 170 lugares ele pôs os mondrongo de umas cadeiras que parece cadeira de avião de primeira classe num teatro de periferia com uma frequência popular e que a demanda era de mais espaço ele reduz a capacidade do teatro e ele não põe os 30 metros de fio então é impossível ligar mais que 3 refletores naquele diálogo porque cai o sistema isso é falta de ouvir as pessoas consultar quem trabalha tem umas perguntas chegando aqui já eu queria fazer uma aqui pro Adriano que eu acho que tem a ver com o trabalho que ele desenvolve também o Luan Deji que está perguntando agora eu acerto o seu nome direto está vendo ele fala dos vários pontos de cultura que tem aqui nessa cidade mas que nunca tem verba e pergunta também sobre se vai existir algo mais voltado para algum olhar diferenciado para a tradição afro acho que com certeza tem toda uma proposta em cima disso e acho que nenhum governo teria condição hoje de não não dar um tratamento para a cultura afro de uma forma geral tem por exemplo um exemplo é a lavagem da escadaria faz parte do calendário oficial tem uma lei que garante e agora tem acho que uma maneira de se diferenciar na hora de se relacionar com esses grupos quando você tem um governo que tem pessoas que dialogam que participam que tem trânsito dentro desses grupos organizados e que tem justamente em cima do que eles estavam falando tem capacidade de dialogar as coisas ficam mais fáceis na hora de operar uma política e mesmo a cultura afro de um modo geral a cidade tem uma classe artística muito produtiva tem uma efervescência cultural muito grande tem grupos organizados se eu começar a citar aqui eu vou lembrar da Tainã vou lembrar do Urucungus vou lembrar do Jongo da Fazenda Roseira e posso ficar aqui citando outros o Savuru enfim posso ficar citando exemplos de grupos culturais que tem que trabalham com essa matriz africana então com certeza é uma preocupação que está posta dentro do programa de trabalhar sobre a questão dos pontos de cultura é uma outra questão que ficou foi super problemática nos últimos anos porque o governo federal fez a parte dele mas por conta de problemas na gestão aqui na cidade a terceira parcela não foi paga e isso desencadeou uma série de problemas entidade que era um repasse deles que era a prefeitura que faria isso na verdade os grupos foram mal orientados em relação a prestação de contas pelo poder público e aí isso desencadeou uma série de problemas então o projeto que era para ser uma forma de garantir independência autonomia para esses grupos ou que pelo menos foi pensado com essa intenção na verdade ele tornou esses grupos como é que eu posso dizer reféns ele criou um problema para esses grupos na prática foi isso que aconteceu então você gasta recurso e não necessariamente você consegue ter um resultado interessante por conta da dificuldade do governo de desenvolver a política da forma como deve ser feita nessa relação com os grupos então uma série de grupos na cidade hoje estão tendo problema inclusive para desenvolver outros projetos eles ficaram com essa pendência por conta de falhas na própria orientação de como desenvolver o projeto o que pode o que não pode fazer como prestar conta e acho que o governo falhou muito nesse sentido então acho que uma preocupação é essa de como estabelecer essa relação com os grupos culturais da cidade de forma a potencializar o trabalho que eles já desenvolvem porque eles têm uma vida independente da existência de um apoio do poder público ou não a ideia é potencializar e não criar problema dificultar a vida desses grupos organizados na cidade que fizeram esse trabalho enquanto ponto de cultura deve-se observar que foi uma má gestão na secretaria de cultura que ocasionou esses problemas com documentação com prestação de contas alguns grupos que estão próximos a gente eu lembro de eles terem entregue coisas e ter sido perdido na secretaria e aí depois chama para uma cobrança criminalizando o grupo que na realidade tinha feito enfim é uma dificuldade você ter uma secretaria que não dialoga que não não trata o movimento artístico com a seriedade que necessita mandar um abraço para o pessoal que está assistindo tem um pessoal aqui no chat mandar um abraço para o Gabor mandar um abraço para o Bruno não vou conseguir Vivre Xavier é o nome do não é um nome que eu não consigo falar é um nick mas que gostou muito da tua fala Adriano eu queria a gente vai ter um ato no sábado no sábado queria que vocês falassem um pouco de como é que está o apoio dos grupos culturais à candidatura do Márcio como é que vocês estão vendo isso se a candidatura e o projeto estão fluindo bem tem apoio e talvez um pouco desse ato você que está organizando não sou eu é um coletivo de pessoas que sentiu a necessidade de expressar publicamente o apoio ao Márcio muito por conta também de o Jonas falou num debate na PUC que os artistas de Campinas estavam com ele e eu falei mas que artistas porque eu tenho muitos amigos artistas e eu não conheço um que levante a bandeira eu sou o Jonas pelo contrário os que estão apoiando estão meio escondidinhos sabe os poucos um que eu ponto no dedo talvez essas pessoas mais conservadoras que tem o medo de um super secretário é o discurso que está sendo falado qual que é o discurso? é do super secretário que vai assumir essa pasta de cultura esportes turismo lazer que vai confundir as coisas queria dizer que a classe artística tem apoiado o Márcio a gente está organizando inicialmente a gente tinha pensado um ato para acontecer na Catedral em frente à Catedral Metropolitana no entanto por uma questão da justiça eleitoral eles definiram os locais onde os partidos vão encerrar a campanha e essa região vai ser ocupada pelo Jonas então para não haver problemas ali de trânsito a gente mudou para o Largo das Andorinhas então assim os artistas da cidade estão todos convidados a gente falou passou um chamamento para que as pessoas venham de branco com elementos coloridos para mostrar sua arte para mostrar a sua expressão artística em apoio a esse candidato que tem um programa de governo que expressa a possibilidade do diálogo que nos apresenta pontos que a gente acredita que sejam fundamentais para a transformação da cidade não só no aspecto cultural mas social então vai ser às 10 horas da manhã são todos convidados o pessoal todo no sábado para fazer essa união mesmo de forças de expressão e tocar as pessoas através daquilo que a gente sabe fazer melhor que é a linguagem artística a gente espera que as pessoas vejam e saibam que para a cultura acontecer nessa efervescência nessa visibilidade só existe um candidato capaz de levar de aglutinar essa diversidade cultural que é o Márcio o outro ele deve ter com vocês amigos artistas músicos talvez a área mais conservadora e acho que o pensamento é amplo quem tiver essa vontade que esteja lá conosco vai ser muito bem-vindo uma coisa que a gente tem nas várias vezes que a gente tem feito a TV Póstuma uma coisa bastante frequente tem sido a gente perceber que a candidatura do Jonas ela é provinciana até pela mudança que aconteceu no discurso agora no segundo turno essa coisa do voltado para dentro para uma tradição enquanto a candidatura do Márcio os projetos do Márcio tem essa efervescência do contato da diversidade da democracia da conversa da negociação e eu acho que com o olhar que vocês estão refletindo nas falas aqui o Batata falou eu acho que me deu essa visão pelo menos que é um projeto com um olhar muito mais complexo com relação ao que é a cultura é algo muito mais simples do que essa questão de uma determinada profissão e um determinado ofício a cultura com algo passando criação de valor como assim criação de valor conta fala pra gente criação e transmissão de valor quer dizer você tem você tem um processo de elaboração de valores nas sociedades que elas acontecem de acordo com as relações que essa sociedade desenvolve então as sociedades tribais tem a roda como sua grande representação porque a forma dos iguais falarem com a mesma dimensão ou seja todos se dirigem ao centro da roda a forma teocrática de organização dos valores é a forma que flui de um ponto para os demais é a forma que centraliza no palco elizabetano a figura ou no púlpito religioso a figura do dono do discurso daquele que repassa ou na figura do professor que ensina o saber que já está pronto na roda dos iguais o saber circula e ele não tem um dono então esse é um campo de valores que opõe tradições a a maneira extrema da organização do teocratismo na sociedade contemporânea é o grande irmão televisivo ou seja é aquele que fala para milhões e que tem a sua palavra sequer sob o alcance de um possível de uma possível resposta ainda na sala de aula o aluno pode afrontar o professor no palco elizabetano a plateia pode jogar o tomate ou vai o espetáculo quer dizer no no deus midiático você não tem o retorno tá o retorno está bloqueado na tela de vidro quer dizer é o invasor repassando um campo de valores que não é semeado no campo das relações que as pessoas desenvolvem cotidianamente naquilo que elas entendem como o campo dos seus iguais e o campo dos seus diferentes então reconhecer a maneira como os cidadãos fazem a sua interlocução ou como os grupos sociais trabalham as suas diferenças é o dever de quem pensa a produção cultural quer dizer eu vou fazer festa de natal na praça sarautos da paz pra quem lá vai alguém normalmente ou eu vou trabalhar nos pontos de afluxo de pessoas e aí eu posso escolher eu vou fazer no shopping center ou eu vou fazer na praça pública no centro da cidade ou na praça do bairro onde tem o terminal de ônibus quer dizer onde eu vou jogar a minha ação comemorativa da tradição natalina a festa junina eu vou centralizar a festa junina ou deixar com que ela se manifeste enquanto uma tradição escolar uma tradição paroquial quer dizer eu vou seguir aquilo que estão fazendo no nordeste descaracterizando as tradições de festa e criando grandes eventos mediáticos e que não tem nada a ver com a linguagem da tradição junina quer dizer então foram os assintes criados na nossa política cultural nos últimos oito anos enquanto metro sabe era através disso que se media se se fazia ou não um evento cultural uma produção cultural para a cidade e aí a interlocução com os grupos da cidade virou assim um contrato cooptador para você se apresentar ou na festa junina ou na festa de natal para ser um coadjuvante o carnaval o carnaval virou as escolas de samba vão ser coadjuvantes do trio elétrico baiano que vai ser importado para vir para cá e descaracterizar mais ainda o samba de bum que é a tradição campineira e que não vai ter espaço em cima de um trio elétrico quer dizer quem conhece o samba de bum moçada da bilabela sabe quem mais vocês também veem essa essa diferença das duas dos dois projetos quer dizer algo com uma visão mais moderna vamos dizer assim e outra uma versão mais arcaica para não ficar com essa coisa temporal mas um recurso para a gente classificar a coisa como é que vocês enxergam isso? quer falar primeiro? eu já havia dito para mim é exatamente isso que está posto existe um anseio muito grande de ver essa mudança porque nós estamos há muito tempo carentes de projetos ousados projetos que nos façam pensar a cidade de uma outra maneira e se relacionar com ela também eu tive uma experiência de realizar a minha companhia que é a companhia Tubudum fez um projeto de um espetáculo que era uma interação com as pessoas nos pontos de ônibus de Campinas foi uma vontade da companhia em levar a dança e a música contemporânea para esses espaços e foi maravilhoso ver como que as pessoas a música contemporânea não tem público na periferia é uma mentira existe público as pessoas têm interesse têm vontade elas não têm acesso porque o poder público não fomenta esse tipo de ação se houvesse vontade política se faria isso muito mais com muito mais frequência e isso é um tipo de projeto que ele é eu não vejo não vejo perspectiva de realizar a não ser numa gestão que entenda as coisas de maneira transversal que entenda que um ponto de ônibus pode ser sim um palco para uma apresentação a gente fazer dentro e fora do ônibus no ponto e também no trajeto e as relações das pessoas eram as mais diversas possíveis não tinha gente que também era mais conservadora e falava ai meu Deus isso é macumba que não entendia direito o que estava sendo feito e tinha gente que estava lá com seu olhar cisudo tenso e de repente abriu um sorriso e falava nossa você mudou meu dia muitas pessoas reagiam assim de transformar e muito retorno de pessoas querendo a gente acabava tinha lá uma barraquinha de café não vem tomar um café com a gente vocês vão voltar quando e a gente não tinha a perspectiva de voltar porque o projeto tinha uma execução uma conclusão existem ações que podem ser feitas voluntariamente como a gente faz no nosso espaço mas é preciso o entendimento de que cultura pode ser muita coisa uma secretaria de cultura pode fazer muito mas tem que ter um projeto tem que ter um entendimento ousado como eu vejo no programa do Márcio tinha uma peça do Tucudu um trabalho que o Dalga fez no Santa Lúcia com o pessoal do Bate Lata que ele punha os moleques para fazer percussão na boca com escova de dente e aí fazia uma intervenção que entrava no campo do brincar sobre escova de dente sobre quer dizer então é um músico que traz toda a informação da música contemporânea e da música erudita e que de repente ia lá na periferia fazer interlocução com a molecada que estava lá tocando samba tocando maracatu tocando as tradições que eles eram portadores então de repente você por estabelecer esse diálogo quer dizer você abrir as porteiras da cidade e quebrar os guetos existem vários grupos da cidade querendo fazer esse itinerário urbano a confraria da dança visita escolas e faz questão que as escolas venham para os espetáculos deles no Sesc nos teatros a orquestra de câmara a artes musicales andou pelas escolas de Campinas fazendo concerto ao longo de 2008 e 2009 clandestinamente quem sabia disso era eu e as diretoras das escolas porque o resto a secretaria de educação se desinteressou pelo projeto Adriano queria te perguntar porque uma das coisas que eu vi no programa é uma menção explícita à casa do hip hop que eu acho que é uma das coisas bacanas que Campinas ainda tem mas que está numa situação ruim já teve numa situação melhor e assim Campinas como a pergunta do Luan Degi antes Campinas você tem uma tradição negra e mais do que uma tradição negra mas uma história da população daqui de resistência e tudo mais como é que você vê essa menção ao hip hop e é uma coisa bacana que é direto para a juventude pois é a cidade foi um polo produtor de café e a escravidão pelo menos os estudos históricos apontam que foi muito duro aqui tem registros no centro de memória da Unicamp para quem quiser pesquisar sobre isso mas ao mesmo tempo tem um histórico de resistência também com grupos organizados e tal a casa do hip hop lamentavelmente chegou numa situação muito difícil porque foi um projeto conquistado através do orçamento participativo da mobilização popular da militância do hip hop que começou ainda quando o Toninho estava vivo depois do assassinato dele teve continuidade com a Isalene no período que o Walter Pomar foi secretário de cultura que ela foi implementada mas surge de uma demanda popular do movimento hip hop se organizando e indo para o OP para disputar o recurso para isso e quando ela é implementada muita gente se assustou porque era um barracão na Estação Cultura meio fora de mão localizado num lugar meio escondido era uma oficina de locomotivos ou alguma coisa assim mas era um lugar estratégico quem vinha de São Paulo gente militante histórico do hip hop vinha de São Paulo para cá ficava assim entusiasmado porque nós estávamos dentro de uma estação de trem que foi justamente a história do movimento hip hop está muito ligada com os vagões os primeiros grafites que aconteciam nos vagões e tal então nós estávamos em um lugar que naquele momento a gente entendia que era um lugar não tinha outro melhor e enfim um barracão enorme onde acontecia onde desenvolvemos projetos de oficina de educação não formal e fizemos atendimento em parcerias com entidades da assistência social então tinha crianças em situação de rua principalmente que trabalhavam nos semáforos aqueles garotos que limpam para brisa então tinha jovens em conflito com a lei inclusive a gente tinha acordos com essas entidades eles frequentavam as oficinas da casa hip hop assinavam uma lista de presença a gente dava um aval isso contava quando eles estavam cumprindo medida socioeducativa por exemplo então um trabalho muito interessante que cumpriu um papel estratégico num local muito interessante e uma das primeiras medidas do governo que veio depois nos últimos oito anos foi tirar a casa do hip hop desse espaço a casa do hip hop está hoje embaixo de uma caixa caixa d'água que é um cubículo que dá suporte para uma caixa d'água e a casa do hip hop está embaixo sem condição nenhuma de fazer uma oficina lá dentro e teve algum motivo para tirar e para colocar lá a alegação é que era fora de mão alguma coisa nesse sentido e foi horrível e o que é mais simbólico ainda no barracão onde ficava a casa do hip hop hoje está a PECAM que é uma empresa que cuida da coleta de lixo um consórcio e que eu fico tentando entender como é que uma empresa lá dentro de um espaço público que foi reformada para uma outra finalidade e é uma coisa que eu acho que merece todo o debate e toda a discussão nós temos uma legislação em Campinas que é referência para outras cidades outras cidades da região foram desenvolver uma legislação parecida inspirada no que a gente produziu aqui que é uma lei nós fizemos uma conferência municipal específica do hip hop nós reunimos cerca de 167 militantes do hip hop nessa conferência que elegeu um conselho esse conselho virou lei municipal foi aprovado na Câmara Municipal então tem uma lei que regulamentou um conselho que discute esse tema específico na cidade e essa lei foi descumprida sistematicamente nos últimos oito anos o conselho não teve nova conferência consequentemente não elegeu uma nova gestão então não tem debate sobre essa política pública mais específica produzida pelo hip hop para o hip hop na cidade e é uma cidade que tem uma tradição nessa área tem militância tem produção vários grupos organizados também mas o estado acaba não não dialogando não reconhecendo é uma pena mas é algo que pode pode ter continuidade isso quem verificar o programa de governo do Márcio isso está muito bem dito lá dentro é um compromisso que ele assumiu acho muito interessante é outro diferencial é porque isso é bacana porque o programa está lá disponível no site só vocês entrarem olharem passarem para as outras pessoas e é legal que o programa tem uma parte ali das várias áreas que são de diagnóstico e ele é muito objetivo no sentido de comprometimento ele não tem enrolação ali o que tem ali são coisas que depois da eleição você pode ir lá e cobrar aquilo está ali está escrito e é para isso mesmo eu acho que é assim que política tem que funcionar dessa forma e aí a Casa do Ripe tem essa menção eu achei muito legal agora uma outra questão que eu faço questão de frisar aqui porque o nosso adversário muita gente que se organiza em torno dele que o apoia nessas eleições tem feito propaganda pelo fato de ele ter incorporado na íntegra um documento que foi produzido na cidade por alguns por pessoas que militam em torno da cultura na cidade então o que eles fazem propaganda dizendo que é um gesto importante para a classe artística eu acho que é um reconhecimento de uma fragilidade porque você trazer de fora um documento pronto e incorporar para dizer esse é o meu programa de governo isso significa que você não estudou você não pesquisou você não procurou se informar sobre o que está acontecendo na cidade para construir um programa de governo o que não quer dizer que ele saiu só da cabeça do Márcio os grupos organizados dentro do PT dentro da coligação inclusive para fora do PT tem documentos que foram produzidos na cidade como por exemplo do próprio Levante que foi grande parte dele foi incorporado no programa do Márcio isso não tem problema é um diálogo agora você não tem iniciativa de produzir um programa e aí incorporar na íntegra algo que veio de fora e querer fazer propaganda disso como se fosse um gesto a gente desconfia até que vá cumprir uma coisa assim você não dá visibilidade sobre quem é que incorpora esse programa no caso do Partido Socialista quer dizer qual a militância cultural que o não tem o PSDB e o Partido Socialista tem na área cultural o PSDB ainda tem mas vai ser o Gabriel que vai cuidar disso você tinha falado do sentimento dos artistas o que o que move a classe artística apoiar o Márcio é justamente a capacidade de interlocução ninguém que está no movimento artístico cegamente apoiando esse candidato as pessoas que estão declarando o apoio fazem isso porque enxerga uma possibilidade com essa pessoa é possível conversar sobre cultura existe essa possibilidade de construção eu tive numa reunião com um grupo de artistas no Instituto Yuda Hust e a vontade ali era vamos fazer alguma coisa vamos manifestar o nosso desejo de ver um sonho realizado de uma pessoa que a gente vai ajudar a construir um programa e vai poder cobrar por isso eu faço parte de um histórico de luta dentro do movimento Levante Cultura e quantas vezes a gente não esteve diante de secretários que nos receberam para dizer doutor Hélio foi eleito com mais de 70% dos votos da população engula o secretário que ele determinou nós ouvimos isso isso é para quem ama cidade para quem luta para quem trabalha aqui é uma coisa muito violenta e não é isso que a gente quer ver para a cidade a gente estava falando a coisa do programa e isso eu posso falar por ter acompanhado durante essa campanha eu escrevo uns textos para o site também e aí uma das coisas que eu fiz logo no começo foi olhar os dois programas para fazer comparação eu vi a primeira versão do programa que não é essa que está aí agora que essa que está aí agora só surgiu porque a gente fez muita pressão e mostrando que ali não tinha nada que era só um vazio quer dizer eu acho que deixa mais claro o quanto tem de artificial nessa própria candidatura porque muitas das propostas que estão aparecendo agora na verdade foram incorporadas aos 45 do segundo tempo para dar conta de uma fragilidade ali de alguém que já achava que ia ganhar de primeira tem uma pergunta aqui da Rony eu acho que é a Rony tem uma fotinha aqui tem três pessoas eu acho que é ela com os filhos é Rony eu acho não é R-O-N-E falem um pouco sobre a importância da formação de público nas comunidades e escolas aí eu queria juntar essa pergunta com a proposta dos céus porque eu acho que faz bastante sentido e assim a gente estava falando que cultura não é só equipamento mas a ideia de cinco teatros em regiões periféricas da cidade em regiões que não tem equipamento acho que é uma ideia também que é super interessante como é que vocês veem isso? eu acho que é absolutamente necessário essa integração entre cultura e educação é essencial hoje coincidentemente o Dalga que faz um espetáculo chamado Doutor Plástico lá da companhia é um espetáculo que mestre da educação ambiental com percussão de música contemporânea ele foi apresentado num céu lá em Perus eu perguntei eles chegaram de viagem tive a oportunidade de conversar com o Júlio que estava lá na montagem um espetáculo lotado muitas crianças então assim isso é não é o teatro em si ser construído em regiões tem que haver uma proposta um programa que forme o público porque você não dá oportunidade para crianças e não só crianças professores educadores de saber o que é o teatro o que é essa linguagem e como ela existe e para que que isso se torne um hábito para as pessoas o teatro ele a gente tem essa necessidade de que muita gente não conhece nunca foi quantas pessoas tem oportunidade de ir porque ainda existe aquela mentalidade elitista existem dois teatros na cidade foram mais construídos quem que vai lá assistir primeiro que o ingresso é caro porque nem chega a saber quando tem iniciativa gratuita a gente tem que os artistas tem que fazer um esforço muito grande para articular público vamos chamar escolas porque os artistas tem essa preocupação eles querem fazer a formação de público e às vezes entrava em burocracias eu acho excepcional eu acho que é uma coisa muito interessante do programa que eu levanto a bandeira que é quero mesmo que aconteça você imagina a possibilidade de um bando de adolescentes e pré-adolescentes de 10 a 14 anos terem à sua frente um tenor assim um bando é assim 300 350 terem um tenor cantando cantigas do Carlos Gomes isso acontece nas escolas de Campinas existe dentro do processo educacional enfim administradores do ensino preocupados com essa interface cultural então o Vicente Monteiro eu tenho a gravação disso ele cantando na escola Leão Valerri no Parque Valença num pátio semiaberto sabe com uma gravação da base musical e ele cantando as cantigas do Carlos Gomes no começo a molecada ficou assim sabe impactada com a voz impostada tal quando terminou se os moleques fossem maiores carregavam o Vicente mas foi uma explosão de contentamento com a história quer dizer existe uma avidez por informação a orquestra artes musicales apresentava Mozart para Beethoven enfim para molecada dessas escolas e era uma recepção assim sabe perplexa a gente ficava com medo os professores ficavam nossa será que eles vão se comportar a hora que começava o espetáculo a molecada prostrava sabe e depois vinha querer saber o que eram aquelas coisas o Hermes fazia a demonstração dos instrumentos tal de tudo a molecada cercava a orquestra para um dia na Vila Rica na no Violeta Dória o Hermes pôs um dos meninos chamou dois um quis mas pôs um dos meninos para reger a orquestra falou falou de tudo aí ele falou e vocês sabem o que eu fico fazendo aqui e aí levou o menino para frente a menina foi junta mas aí ela não quis e aí o menino ficou regendo a peça sabe ele percebeu que aquilo era um acompanhamento rítmico do trabalho dos músicos e a gente se empenhou a regência da orquestra quer dizer então o campo inusitado de interlocução que você pode oferecer num trabalho educativo é vasto quer dizer aqui em Campinas nós tivemos um processo de criação de uma que eu entendo como a única casa de cultura que enfim deu conta de integrar uma produção cultural do bairro e motivar que foi o teatro da Padre Encheiro até a reforma quer dizer ali no entorno surgiram dois grupos de arte circense um sem número de grupos de dança ensaiavam dois, três grupos de teatro se articulou o grupo dos do o grupo GLTBS lá e começou a produzir um espetáculo de afirmação GLTBS no bairro saca e que hoje é um grande evento do bairro depois de oito, nove anos de implementação desse negócio quer dizer a casa de cultura Tainã é um outro exemplo de como que o afluir da população para dentro de um lugar onde se pensa a linguagem as outras linguagens que envolvem corpo que envolvem percepção quer dizer isso cria outras dimensões de vida para a molecada que está ali nos entornos e a questão não é ser eventual tem que ser contínuo como eu citou a casa de cultura Tainã existe a padrante existe com produção contínua de coisas e o Céus a expectativa é que seja assim também não é fazer de vez em quando uma peça não é um programa continuado que isso você faz o entendimento da linguagem constrói eu me apresentei no centro de convivência para escolas a estreia de um espetáculo e foi como você disse uma coisa de louco porque as crianças começou o espetáculo era uma música muito baixinha uma luz quase penumbra era uma gritaria eram 500 crianças gritando eu falei meu Deus eles vão invadir o palco era essa sessão que eu tinha e foi um estrondo e aos poucos aquilo foi silenciando 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 era a emoção de estar em um teatro com as luzes apagadas e um espetáculo que era totalmente imagético eram formas que dançavam a gente usava uns panos enfim então quiçá um dia se a gente tiver céus construídos oxalá e o Márcio assuma e a gente tenha isso concretizado aos poucos não vai ter esse frenesi tão desesperado pela expectativa de assistir cinco cadeiras foram danificadas nesse dia porque elas subiam na cadeira simplesmente porque apagou a luz e começou a apresentação então aí se entende como ir ao teatro como assistir espetáculo é um processo em construção não é eventual você quer comentar alguma coisa dos céus? então acho que está dentro também da visão da política de cultura integrada eu acho que tem tudo a ver eu queria mencionar mais uma questão sobre isso porque é um debate que eu tenho acompanhado tem rolado nas redes no facebook via e-mail tenho acompanhado bastante esse debate e usam para nos atacar um dos argumentos por exemplo é dizer que você juntar esporte cultura numa mesma secretaria que isso vai reduzir o recurso da cultura é isso porque tem uma pergunta aqui que é exatamente sobre isso como é que vai ficar a questão do orçamento com a integração então isso é interessante de dizer primeiro a gente está posto no programa que vai ser trabalhado com algo em torno de 3% para a cultura amplo senso 3% do orçamento só para a cultura para a cultura mas entendida nessa integração nessa integração e algo que já foi desenvolvido na cidade de Campinas não é uma coisa jogada do nada isso já aconteceu quando foi entregue a secretaria de cultura para o governo anterior dos últimos 8 anos estava nesse patamar o investimento em cultura então a PEC 150 que é uma luta muito árdua dos movimentos ligados à cultura a PEC 150 ela prevê 1% do orçamento na esfera municipal 1,5% na esfera estadual 2% na união são os entes federativos e então a gente cumpria a PEC 150 mesmo ela não estando aprovada aqui na cidade de Campinas é perfeitamente possível é factível e isso não tem nada a ver com o formato você pode ter uma secretaria de cultura só cultura entendendo como se cultura fosse sinônimo só de arte que a confusão que eu acho que o nosso adversário faz é o adversário do Márcio é uma secretaria de cultura só cultura com menos de 1% no orçamento pequeno você pode ter a cultura integrada dentro de uma secretaria muito maior uma visão mais ampla do conceito de cultura com um orçamento maior não é essa divisão que vai definir essa divisão na verdade ela obedece muito mais o interesse dos candidatos e tentar contemplar coligações gigantescas feitas em torno de acordos que são pragmáticos não são programáticos e aí você precisa atender os interesses fisiológicos dessa coligação gigantesca e aí precisa ficar criando secretarias desmembrando então você pega vou citar um exemplo que não tem nada a ver com a cultura a secretaria de trabalho e renda atual quando ela se desmembra da secretaria então secretaria de assistência social a secretaria de trabalho e renda ficou menor do que o departamento de trabalho e renda era dentro da secretaria então você dizer que criar uma secretaria à parte isso garantiu mais recursos não necessariamente né então acho que isso é importante ter bem frisado pra gente colocar o debate num outro patamar e uma coisa que eu acho importante colocar aqui também eu lembro na época na gestão do Walter Pomar a gente fazia eventos eu fui agente cultural na época a gente fazia eventos na periferia por exemplo no dia das crianças vou citar um exemplo bobo aqui pra gente poder dimensionar no dia das crianças a gente fazia um evento na periferia ia lá a cultura junto com o esporte né então a cultura levava artista circense palhaço e o esporte levava por exemplo uma cama elástica né então era uma atividade feita envolvendo tudo isso esporte arte né que no fundo é tudo cultura se a gente pensar no esporte que tem a ver também com a concepção de que modelo de esporte nós queremos construir pra cidade se nós vamos trabalhar só esporte de rendimento aí talvez não tenha tanto a ver com cultura só serve pra marketing só serve pra marketing né e agora se nós vamos trabalhar com esporte social aí a gente cabe é perfeitamente e acho que uma coisa que é que é sinal de que essa integração é uma integração positiva é que ela não é feita pós eleição ela é muito claramente colocada a crítica de quem está escolhendo né antes se fosse uma coisa porque poderia ser uma integração pra mim foi uma surpresa quando separou na realidade quando houve a separação porque eu não entendi assim mas também não tinha muito uma uma clareza de quanto isso era bom ou ruim depois na prática que você vai percebendo os efeitos né que foi separado é a gente está com o tempo quase estourado de novo a gente normalmente vai até as oito e meia porque é tenta fazer uma ligação com o programa eleitoral que vem em seguida pedindo para as pessoas que estão em casa twittarem comentarem o programa eleitoral criticarem é e também trazerem questões tem o arroba somos postman que é o endereço de twitter do pessoal das redes da campanha e eu queria pedir para vocês então uma palavra final e colocar uma questão que ficou aqui perdida e aí se alguém quiser comentar encaixar nisso porque a gente está com o tempo estourado é que tem uma pergunta aqui sobre cinema é que não há cinema no centro da cidade quem achar que triste né tinha cinema na praça uma época nessa cidade um programa em parceria com a CETEC como é transversal a fama de pensar que exibia filmes gratuitamente para as pessoas em diversos bairros então naquela época também não existia uma sala de cinema no centro mas existia uma possibilidade do cinema chegar às pessoas que frequentam muito o centro o Museu da Imagem do Som é bem no centro faz sessões de cinema no mínimo todas as sextas à noite e os sábados às quatro da tarde sessões gratuitas e o Museu da Imagem do Som tem uma sala aliás ele tem duas salas de projeção inacabadas para virar um espaço de constante de exposição da produção cinematográfica e além do que ele é um lugar de troca de produtores tem vida tem vida cinematográfica lá dentro latejando lançamentos de filmes trabalhos desenvolvidos em escolas em entidades sociais por grupos estabelecidos na cidade o Miss faz mostras na dia 6 de novembro começa uma mostra de cinema documental todas as noites com a obra do cineasta brasileiro Tony Venturi vai do dia 6 ao dia 10 então tem tem isso no saldo quer dizer o Miss resistiu no governo Hélio quase que entrincherado ali dentro precisou até fazer manifestação no comício da Dilma para o Hélio não fazer graça dentro do Miss e encaminhar baixo assinado da população dos usuários dizendo não mexa no Museu da Imagem do Som então ele é um sobrevivente da da faina desmontadora do aparato cultural sobreviveu porque estava ocupado por pessoas né estava vivo por isso que sobreviveu é o espaço que mais recebe projetos né existem várias pessoas que tem filmes fazem ciclos né é um espaço muito acessível acho que talvez o mais acessível da cidade a disposição da população e acho que pouco conhecido também né assim a projeção dessas iniciativas que são tão tão boas ficam no tapete ali eu queria colocar uma questão para finalizar que eu acho importante colocar essa eleição ela não teve assim principalmente por parte dos adversários o nível que a gente esperava que acontecessem os debates né e isso é ruim para a democracia é ruim porque a gente viu aí o percentual alto de abstenções o número de brancos e nulos né mas enfim domingo está aí nós vamos ter que fazer uma escolha então acho que é importante pontuar uma questão que eu acho bem interessante no primeiro turno o Márcio saiu lá da casa do 1% segundo as pesquisas né e inicialmente ele começou a apresentar suas propostas enquanto outros candidatos desfilavam pela cidade né como popstars e ele saia foi às ruas apertou a mão das pessoas conversou olhou nos olhos e foi crescendo no segundo momento começam a surgir os ataques né e agora nesse terceiro momento já no segundo turno começa a acontecer a cópia mesmo das propostas que o Márcio apresentou isso é flagrante quem acompanhou o horário eleitoral o debate pode perceber isso né mas eu acho importante que as pessoas tenham clareza do que está por trás o que está em jogo porque são dois projetos muito distintos né o nosso adversário ele começou a atuar politicamente na cidade no PSDB ele foi vereador várias vezes pelo PSDB ele só saiu do PSDB ele não gosta do governo Isalene porque ele era na oposição PSDB exatamente durante o governo Isalene ele fala muito que o Toninho 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 quando o Toninho se elegeu prefeito o Jonas Donizete era vereador pelo PSDB e fazia oposição ao governo do Toninho essa que é a verdade né e depois agora ele está naturalmente ele é o plano B tucano na cidade porque o PSDB percebeu que não tinha mesmo condição ele vem perdendo eleição após eleição acho que já uns 16 anos na cidade e o Jonas é o plano B dos tucanos na cidade então eu acho importante a gente lembrar o que que significa por exemplo durante o período que o Fernando Henrique foi presidente do nosso país o que que isso significou para a cultura né porque o neoliberalismo ele tem a sua aplicação na cultura que é a própria lei Ruanet que é a transformação da política pública de cultura a apropriação da política pública de cultura pelos departamentos de marketing das empresas né e que é a privatização em última instância é a privatização da cultura e o Jonas não diz isso né porque ele sabe dizer isso é perder a eleição é não tem outra outra opção mas o que que ele vai estando como prefeito né o que que ele vai aplicar do ponto de vista da cultura na cidade né será que vai ser o nosso programa né eu não acredito nisso até porque se é para aplicar o nosso programa é muito melhor o Márcio que é o original que é a partir dele que se construiu um processo conversando dentro do PT fora do PT com a classe artística para construir chegar nesse programa que está posto hoje né que está no site as pessoas podem ter acesso lá muito legal vocês querem comentar mais alguma coisa talvez só dizer que eu quero o Márcio porque o povo da cultura é muito briguento é só para brigar com alguém que seja com uma pessoa que entende do que está falando que ouve né que ouve é bom gente então queria agradecer a presença de vocês foi muito legal teria muito mais para conversar no sábado a gente vai fazer vários vamos juntar vários temas vamos ter vários temas aqui então todos estão convidados a passar por aqui quando quiserem que aí a gente faz com vários temas todo mundo junto todo mundo falando que é esse esquenta que a gente pode fazer para a eleição né e eu acho que esse programa foi muito legal e muito importante porque por deixar claro isso que a gente falou né durante essa hora e pouco que se trata de uma maneira de ver a cultura né que tem diferenças né que não é ver a cultura de uma maneira objetificada né ou como o espetáculo somente né e acho que isso é importante para as pessoas comentarem com as outras na rua e levarem essas ideias aí para frente para que todo mundo possa entender que a gente está fazendo uma opção aí no próximo domingo que é muito séria e vai definir o quanto essa cidade pode ser muito mais legal com políticas muito mais interessantes e democráticas valeu gente legal obrigado 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 Obrigado.